Funciona da seguinte forma, o empresário quer fazer a adequação do equipamento ou ele parte dele ou também pode partir de uma fiscalização que acontece, você sabe disso, que é o grande problema é sempre deixar para quando a fiscalização chegar. Aí a fiscalização chega, você tem um curto prazo e aí tudo em curto prazo fica mais caro e não fica com alta qualidade, né? Sim. A pressa é inimiga da perfeição. Isso. Então assim, e esse recurso justamente ele vem para dar o apoio para o empresário, né? Como funciona? A pessoa precisa se cadastrar no programa. A empresa precisa logicamente ter todos os seus, para a liberação desse recurso, todos os seus, as suas certidões negativas, tanto de impostos, trabalhistas, entre outras documentações, né? Tem que estar, não pode ser, não pode ter protestos, entre outros, mas o que é disponibilizado? Disponibilizado o seguinte, o Senai ele entra com a parte de validação do projeto, a parte técnica. Quando você faz o cadastro, você vai ter lá as empresas que você pode contatar, que inclusive a DAP, né? A gente já vem conversando sobre isso para a gente fazer o cadastro lá para as empresas procurarem vocês. E aí vocês vão fazer o levantamento das necessidades, fazer o diagnóstico, fazer a apreciação de riscos, envia essa documentação para o Senai, o Senai faz a aprovação técnica. Com a aprovação técnica, enquanto o Senai ele está fazendo a aprovação técnica, a empresa vai tratar da parte de financiamento. E um outro ponto importante, que quando o processo é liberado, a empresa ela vai ter quatro anos de carência, quatro anos de carência para iniciar o pagamento, né? E os juros são juros muito baixos, a gente está falando de 4,2% ao ano, então é um processo bem legal. Um bom incentivo, né? Um bom incentivo.